E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui para vocês falando um pouco sobre as Vandas ou as Vandáceas e o quanto tempo elas demoram para vir a floração dessas Vandáceas Enfim, essa daqui ela tem comigo aproximadamente 3 anos então ela ainda não veio floração porém ela está com 35 folhas e está bem na hora dela vir aqui a soltar a floração e alguns especialistas dizem que as Vandas elas florem aí com 3, 5 anos, 8 anos Enfim, é uma discrepância com relação ao tempo que a gente às vezes não sabe geralmente quando eu peço as Vandas eu peço assim as bebezinhas essas aqui estão cerca de um ano aqui comigo ainda estão bem pequenininhas eu geralmente peço todas elas pequenininhas e essas aqui estão cerca de um ano mas o que é a Vanda ou Vandáceas? qual a diferença delas? é por exemplo, essa daqui é uma Renantera é tipo uma Vanda mas no estilo de Vanda ela tem o mesmo estilo aqui porém ela é uma variação aí de uma outra planta é um cruzamento aí de outras Vandas que dá-se o nome de Vandáceas aí justamente porque não são exatamente Vandas as Vandas como a gente conhece a flor dela é um pouco diferente e enfim essa aqui é uma Aski da Cultana e tem aqui outras Vandas também bebezinhas essa daqui por exemplo essa dali é a Pachara Delight é verdadeira Vanda Azul e aqui nós temos a Vanda da minha esposa que é uma Vanda amarela e ela tem cerca de um mês mais velha do que a minha e ela tem aqui não sei se eu vou conseguir filmar mas ela tem ali dentro a haste floral que veio a secar porém sabemos então que ela está na idade fértil de estar aí sendo dando flor apesar de que ela está aqui com bastante raízes grandes enormes e a haste dela veio a abortar mas faz parte é a primeira floração dela tem outra aqui que eu ganhei há algum tempo já faz cerca de dois dois anos e meio que eu ganhei essa daqui e ela está pequenininha ainda porém a floração ela depende muito aí da idade acompanha o final do vídeo para vocês verem outras outras variedades de Vanda que eu vou estar mostrando para vocês ali e uma novidade que eu descobri esses dias agora aqui dentro do meu orquidário mas enfim ela está com bastante raízes aqui e mesmo assim a haste dela veio aí a abortar não sei exatamente o porquê que aconteceu mas faz parte e a gente tem que se acostumar com essas variações aí com relação às Vandas ou qualquer outra planta que elas podem de certa forma abortar aí a floração vou dar um ida ali no outro no outro pavilhão para mostrar para vocês um pouco da minha Ricontilis como eu disse para vocês Vandassas é o estilo da planta ela dá o estilo aí de Vanda essa daqui é uma Ricontilis essa daqui é uma Spot Head e ela tem cerca de dois anos e oito meses e olhem a novidade a novidade é que ela está aqui com uma haste floral apesar dela estar com haste floral ainda pequenininha logo logo ela vai vir aqui a logo logo ela vai vir a floração e ela dizem que ela é perfumada e ela vai ficar enorme e ela é gigante ou seja vai ficar bem grande uma Ricontilis como essa bem cara no mercado aqui da região até porque falta aí produtores falta aí quem tem aí Vandass para vender aqui na nossa região essa daqui eu retirei eu tive o prazer de retirar ela do dos potes tanto essa quanto as outras as outras irmãs delas muitas eu vendi e outras estão aqui eu vou dar uma ida com vocês aqui para mostrar um pouco da diferença de tamanho de algumas plantas talvez seja por questão da luminosidade que aqui é um pouco mais alta um pouco mais sombreado e elas não desenvolveram mas olhem só a diferença de tamanho algumas outras eu vendi outras Ricontilis e sobraram apenas essas quatro Ricontilis tem uma outra aqui que está se desenvolvendo mas ainda está bem pequenininha bem pequenininha mesmo mas essa é a diferença a diferença é que a Ricontilis aqui fora ela está florescendo e sendo assim vamos ter aí uma Ricontilis florida muito em breve muito interessante então essa aqui tem cerca de dois anos e oito meses e botão de floração vindo aí a todo vapor e para mim foi uma surpresa bastante grande foi aí algo bastante interessante porque até então eu não sabia quanto tempo ela ia demorar para florir e apesar de que não são todas as outras são da mesma idade tirado aí do mesmo pote ou de potes similares né que eram de mesma idade foram plantadas juntas cada uma no seu ambiente e essa daqui veio a florescer talvez seja por questão da luminosidade que seja um pouco mais forte e está aí com um ambiente um pouco mais saudável mas assim eu espero que tenham gostado se gostou deixe aquele like valeu e até a próxima e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.